faça o suficiente rapaziada hoje a gente vai nos preparar para tomar os elefantes meu querido então se gostou já deixa aquele like se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos que vamos Moleque doido, hoje a gente vai fazer os preparativos Porque pra domar os elefantes, mano Vai precisar de muita coisa, rapaziada Primeiramente a gente precisa ficar forte A gente precisa também de uma crossbow que seja potente Não é aquela crossbowzinha normal, mano É outra crossbow, rapaziada E pra fazer essa outra crossbow A gente vai ter que fazer uma fornalha especial, mano Então por isso que eu dediquei esse vídeo Só pra nos preparar, porque vai dar trabalho demais Ainda bem que eu tava morrendo de fome Ah, essa mãozinha que aparece aqui é do controle, rapaziada Que tá conectada Mano, olha isso aqui, rapaziada Vocês não vão acreditar, mano Olha o tanto de ovo que tem aqui Já tá ficando é ovo Podre, rapaziada Oito ovos aqui Aí vem aqui, ó Mais treze Já dá doze E o que eu vou fazer? Jogar tudo aqui dentro E olha isso aqui Opa, errei Foi, ó Foi E desce Vamos botar tudinho agora Chua de crocodilo Ixi, foi a tapa de de casa É, espalhou nenhum Que sorte, rapaziada Espanhou nenhum crocodilo Olha, ó Os bichos conversando com o leão Eles tão tramando alguma coisa pra pegar nós, rapaziada Pode se preparar, mano É, mas tá bom Bom, rapaziada Então bora continuar, mano Vamos fazer isso aí Vamos preparar essa fornalha Porque vai ser muito da hora Já presto a vocês que deixe bastante like, rapaziada Porque se pegar bastante like, mano Se esse vídeo aqui pegar duzentos likes Não, duzentos Deixa eu ver se é duzentos Trezentos likes Pronto Se esse vídeo pegar trezentos likes Até o meio-dia Eu solto outro vídeo Às cinco horas da tarde Beleza? Fechou? Então é isso aí Bagação do like, rapaziada Então vamos começar a fazer isso aí Primeiramente eu vou fazer aqui, ó Vou preparar aqui, mano Que é melhor Aqui, ó Vou fazer quatro caninhas Caninha Caninha bem simplesinho Que aí precisar Quatro caninhas Já foi Nem precisa de mais Vem aqui na crafting table Bota esses dois caninhas Ih, nessa daqui não É nessa, ó Vem aqui Coloca dois caninhas aqui Deixe de ferro aqui em volta Nem sei se é assim É não Aqui no meio Aqui embaixo tem outras duas coisas Que eu não sei o que é Deixa eu dar uma olhadinha Ah, é duas pedras Aqui como pedra, uf Aí é duas pedras E pronto Essa daqui é a nova fornalha, rapaziada É a nova fornalha Mas ela por si só Ela não trabalha, mano Não serve Negócio aqui de volta Ela faz muito barulho, rapaziada Essa fornalha aqui Mas ela por si só Ela não trabalha, mano Tá vendo que ela tem uns detalhezinhos? Olha aí, ó Bem daorinha, né, mano Essa fornalha é linda demais Ela precisa de um martelo, rapaziada Que é esse martelinho aqui Que vocês estão vendo aqui do lado Pra fazer ele Eu vou precisar só de madeira, mano Quer dizer, de madeira e ferro, né No caso Bem simples de fazer, mano Bota aqui, ó Faz uns sticks, beleza Bota aqui os sticks assim, ó Acho que não é nessa daqui que faz É nessa também Esqueci como é que faz também, rapaziada Ó, é isso aqui, ó Rame diário Ó, é quase daquele jeito Só que eu exagerei um pouquinho, mano Ficou assim, ó Ó Aí, ó Agora sim Temos uma hamlet Olha aí, rapaziada Mano Ixi, doido Tamanho esse bicho, rapaziada Mano Ó Veja aí Com todos os detalhes Isso aqui é pra domar os elefantes, rapaziada Já deixa aquele like Então pronto Então nesse aí Já dá pra nós começar a fazer O que a gente vai fazer, né Que é a crossbow Que é essa crossbow aqui, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês logo Pra você ficar animado Olha, ó Rune repeat crossbow Olha como é que faz ela Essa receita aqui não dá Que aí, olha Tem que ser essa receita aqui Pra fazer ela Vou precisar de Três blocos de ferro Aí, ó Três blocos de ferro Agora eu preciso de cobre Aí, ó Um, dois Dois cobre Deixa eu ver o que mais que eu preciso E eu também preciso da crossbow, né, mano Ah, não Três canins Uma linha Não, não fácil de fazer, rapaziada Aqui, ó Mais canitos E agora a gente faz a nossa crossbow, né, mano Que é assim, ó No que eu tô aqui, eu tô aqui Uma linha no meio E uma madeira aqui E temos a nossa crossbow Só que com essa crossbow aqui Não dá pra matar elefante, rapaziada Não dá pra bater nos elefantes Que eles são muito Mano, é difícil demais de tomar eles, rapaziada Ele é muito Como é que fala Tem uma durabilidade muito forte Então Agora A gente vai pra cá E vai fazer aquela receita lá Aqui é uma crossbow Tem bloco e ferro E aqui Será que vai ser É, deixa ele ter Falta o que, rapaziada Falta isso aqui, rapaziada Olha Ó Agora olha o barulho, mano Olha o barulho que isso aqui faz Até abaixar um pouquinho o volume Essa bicha faz barulho demais Ó Rapaziada, eu tava olhando aqui, mano Tá ficando de noite Pera aí Eu tava olhando aqui, rapaziada Eu acho que não é esse daqui, rapaziada Eu acho, mano Que é esse aqui, ó Fica vendo Acho que é isso aqui, rapaziada Olha, é diferente, mano Tá ficando de noite Deixa eu dormir logo Senão o raio É cheio de bicho aí Aí, rapaziada É isso aqui, mano Que ele é mais pequeno Tá vendo, ó Veja a diferença Deixa eu mostrar aqui pra vocês Veja a diferença Aí desse Pra esse Ó É muito grosso Essa é a mesma, galera Eu acho que é isso aqui Quer ver? Vou até colocar ele aqui, ó Esse daqui Eu acho que é isso aqui, ó Ó, o barro que isso faz Que da hora, mano O que ela já fez? Agora eu posso tirar Foi Agora sabe como é que a gente Para esse barulho, né, rapaziada? É assim, ó Aí, ó Mano Tá feita a nossa câncer, rapaziada Ó Ó Ó, mano Ela tem tipo um pistão dentro, rapaziada Tá vendo, ó Bem aqui no cantinho Tá vendo, ó Tipo um material do pistão Foi, ó Que lindo Da hora demais, mano Você tá doido Agora, rapaziada Só com isso aqui Ainda não dá pra gente ir Matar os elefantes Porque falta o quê? Falta a gente fazer As balas dela, né, mano Que é essa aqui, rapaziada Ó Deixa eu ver se eu consigo fazer Essa aqui, ó Tá vendo, ó É com steel, mano Então eu preciso de dois holds E um steel E é tudo Nessa fornalha barulhenta aqui Ó Bota três barras de ferro E bota Carvão Ó Deixa eu fazer quatro steel Vou fazer cinco Seis, peraí Dez Vou fazer dez Alguns momentos depois Tanto que der Dez Vou colocar dez Onze Doze Treze Ah, só dá pra fazer onze Aí aqui, rapaziada Eu coloco esse negócio aqui, ó Pronto É, agora eu só esperar fazer Aí, ó Tá feito doze Aí, rapaziada Mano Praticamente Já tá quase tudo pronto O que que falta? Falta dar uma melhorada Nesse peitoral também Fazer outro peitoral Tá aí Peitoral novo E agora a gente tá pronto Rapaziada Mano Olha isso aqui, rapaziada Olha essa bicha Olha isso aqui Como é potente, rapaziada A gente vem nela aqui, ó Aperta G Estica E coloca o escorra Aqui dentro, ó Ó Viu que tem oito De oito Então, mano Eu posso dar oito Tiro com ela E olha a potência Dessa bicha, rapaziada Olha isso aqui, ó No leão Vamos testar no leão Pronto Ó Ó Dois tirinhos E eu consigo pegar de volta Então, essa lança Ela é Eu acho que mais poderosa Do que a crossbow Se eu não tô enganado Ah, mano Não tem nada pra nós testar, rapaziada Que ruim, mano Sim, deixa eu mostrar pra vocês de longe Olha aí, rapaziada Agora nós está preparado pra matar Pra matar não Pra domar elefante, rapaziada Vamos fazer o teste com a lança Vamos fazer o teste com a lança Eu só sei que em lobo Eu acho que é uma só Vamos testar no leão Ixi Fique aqui É, porque eu não consigo jogar Tem que ter level 4, rapaziada Vamos pegar level 4 Eu tenho que ter level 4 pra jogar lança, rapaziada Eu tenho que saber onde é que tá aparecendo tanto lobo aqui Ah, rapaziada Nem já dá pra mostrar a lança pra vocês, mano Mas Daqui pra gente domar os elefantes Eu pego level 4 Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Deixa bastante like Pra gente domar os elefantes Hoje ainda, tá? Então é isso Metem aí de 300 likes E tchau, brigado E ta vez Eita